Lá no Facebook. Mas nós vamos tocar por aqui com vocês todos no Zoom. Tem bastante gente chegando na sala ainda. Vamos lá, galera. Para aquecer os motores, faz tempo que eu não faço essa pergunta aqui ao vivo. Vou pedir para vocês correrem lá no chat, que é a ferramenta que a gente vai usar para interagir aqui. E diz para a gente... Alguém aqui está dizendo que não está ouvindo. A Cláudia disse que não ouve. Então, corre lá no chat se você nos ouve. Ouvindo normal. Legal. Cláudia, algum problema aí? Nós vamos tentar iniciar a sua sessão. Colocar aqui para ela. Algum problema aí no seu computador? E eu vou pedir para vocês, fazendo a gentileza, vai lá no chat e diz para a gente quantos webinars da Templo você já participou. Se esse é o seu primeiro, o seu péssimo. Se você já perdeu as contas. Só para a gente ter... Vixe, o primeiro é esse Eduardo, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. A gente adora fazer a gente a primeira vez. A gente anota o seu nome aqui. A gente vai ensinar se você gostou. Ótimo. Bom dia, Darson. Legal, ó. Também a Cátia é o primeiro. Puxa, que legal. Muita gente com... Olha, Darson. Primeira participação. Olha, gente. Que responsabilidade. Sejam muito bem-vindos. Meu Deus do céu. A gente adora fazer isso daqui. Eu espero que vocês adorem o que a gente adora fazer. E a dica, interaja com a gente o máximo possível. E a Daniela, a gente funciona muito melhor quando vocês interagem. Então, quando a gente pedir para interagir, não precisa só falar coisa para nos agradar. Pode falar para a sua mente. Interaja de forma verdadeira, transparente e rápida. E a gente costuma entregar muito valor nesses olhos. E hoje, tenho certeza que não vai ser diferente. Pode até ser que a gente ultrapasse um pouquinho do tempo. Isso. Mas é por uma boa causa, gente. Uma ótima causa. O tema é muito denso. E para vocês terem noção, a gente discutiu aqui a possibilidade de fazer um curso sobre esse tema. Exatamente. Então, sem mais delongas, vamos lá. Mas eu quero fazer uma pergunta ainda. Quem aqui é certificado e em qual norma vocês são certificados? Enquanto a gente entender isso, até para a condição aqui. Então, se é certificado, a quanto... Coloca assim, quem é certificado. Se for certificado há quanto tempo e em que norma. Isso. Põe lá. Sim, sou certificado. A norma e o tempo. Importante. Boa. Isso, 9001, desde 2018. Ótimo. Tem bastante pessoal aqui que ainda está em processo de implementação. Priscila, tá? Ó, a Cláudia. Tem 9, 14, 18. 9, 14, 18. A Cláudia, 9, FBQPH. 6 anos. Top, demais. Que legal. Tem bastante gente em processo, certificação. Ainda não certificado. Desde 2002 aqui. Que fantástico. Que legal. Desde 2003. Que legal. Ótimo. Cláudia, é Cláudia da Gaia ou não? 17, 23. Sim, saudades. A gente também tem saudades de você. Top. Vamos lá. Então, vamos começar. Então, sempre é curto. É rápido. Vamos nessa. Ah, e para quem não conhece a Tempo, nós vamos no final de tudo, para quem quiser apresentar como funciona a consultoria da Tempo, tá? Para não ficar aqui apresentando para quem já conhece, a gente deixa sempre para fazer isso no final. Que bom. Muita gente certificada. Então, pessoal, a promessa de hoje é como fazer qualquer empresa decorar com a normas ISO. É possível. A nossa empresa, graças a Deus, decorou e se mantém no ar com base em normas ISO. Somos certificados, né? Somos um representante certificado e vários dos nossos clientes. A gente sempre começa, eu praticamente adoro começar com a síndrome da insanidade. Porque nós, seres humanos, temos um comportamento curioso, né? Muitas vezes nós buscamos mudança, entretanto, temos as mesmas atitudes. E a síndrome da insanidade diz que comportamentos iguais, atitudes iguais, geram resultados iguais. Se você busca, quer um resultado diferente, seu comportamento e atitudes precisam ser diferentes. Então, é impossível haver mudança com o mesmo comportamento e mudança. Então, é impossível você continuar aqui nesse webinar, nos ouvindo, se o seu mindset, seu modelo mental não for de puxa. Eu acredito que é realmente possível. Tem gente que participa de webinar duvidando. E aí, cara, você vai chegar no final desse webinar com mais dúvidas, seu modelo mental. Agora, se você entrar aqui acreditando, é possível que você chegue no final com insights. Insights que valham a pena. Que provoquem em você mudança de comportamento, de atitude, estratégia. Então, isso que vai guiar o nosso bate-papo. E é importante também citar, a gente tem muitas empresas aqui que são certificadas e são certificadas há muito tempo. E quem aqui já nos acompanha há bastante tempo, né? Então, tem bastante gente que acompanha os nossos webinars, mas também tem gente que é a primeira vez, sabe? E para quem é a primeira vez vai ficar sabendo, que nós somos aqui na Tempo fervorosos na indicação de um sistema de gestão de verdade, né? Então, por isso que a gente faz todo esse esforço. Então, para quem é certificado há muito tempo, pode ser que em algum momento, em algum determinado momento, vocês tenham preenchido o documento para passar na auditoria, para resolver, para atender a necessidade de algum auditor. E o nosso esforço enquanto empresa e nosso esforço hoje aqui é para falar que vocês estão fazendo o esforço errado se vocês estiverem preenchendo o documento para a auditoria. Perfeito. Então, é isso que a gente quer mostrar hoje. Então, por isso que é importante ter essa mudança de mindset que o Igor falou, porque se vocês ficarem pensando no sistema de gestão isolado, não vai sempre fazer sentido o que a gente vai falar aqui hoje. Perfeito. E um detalhe que eu esqueci, vou fazer uma máscara bem rápida. Nós estamos nos tornando uma empresa global e atendemos outros países. Eu não posso deixar de dar as boas-vindas e o agradecimento especial aos nossos amigos portugueses, africanos. Tem vários outros países que nos acompanham e fazem um esforço tamanho por conta do fuso horário para estar com a gente aqui às 10 horas da manhã na área de São Paulo. Então, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos a todos vocês. Bom, vamos lá. Uma primeira pergunta para deixar o negócio aqui um pouco mais caliente. Coloca no chat para a gente, eu não vou ler o nome de ninguém aqui, porque às vezes é uma coisa reservada de vocês e o respeito. Qual é o problema que mais impede a sua empresa de declarar na sua opinião? Rapidinho lá no chat. E eu vou mostrar para vocês uma estatística já já. Qual é o problema que mais impede a sua empresa de decolar? Ou, se você já decolou, qual é o problema que mais impede a sua empresa de chegar onde você almeja? Eu vou ler os problemas sem falar os nomes, tá? A própria visão da autodireção. Ó, a própria visão da autodireção. Legal. Isso é um problema comum. Pessoas não seguirem procedimentos. Problema. Os técnicos seguirem as normas do controle de qualidade. Financeiro. A entrada é menor que a saída. Cultura. Falta de tempo da diretoria. Liderança individualista. Comprometimento dos colaboradores. Repetição dos problemas de desvios. Falta de visto. Visão da direção. O entendimento das pessoas de utilizar o sistema de gestão como ferramenta de gestão. Com conscientização da equipe. Não há problemas. Tudo é questão de tempo. Estamos nos preparando. Que show. Falta de procedimento. Financeiro de novo. Questões financeiras de novo. Planejamento estratégico. Eu estou no lugar certo. Olha que legal, pessoal. Essa estatística. A gente vai mostrar para vocês aqui. Uma notícia muito boa. Para nos confortar. Ó. Apareceu mais aqui. Comunicação. Muitos processos e poucos funcionários. Ótimo. Muito obrigado pela contribuição. A galera participando ativamente. Olha que legal essa estatística lá do SEBRAE. Aqui no Brasil. Eu trouxe os dados de Portugal e da África. Que a gente já tem alguém. Mas aqui no Brasil. Nós somos cerca de 27 milhões de empreendedores. Um a cada quatro brasileiros. Tem um negócio próprio. Ou estão envolvidos na criação de uma empresa. O Brasil é o terceiro país do mundo. Em número de empreendedores. Tá. Olha só. Dessas empresas. 99% do total de empresas do país. São micro e pequenas. Que correspondem a 25% do PIB. 52% do saldo de emprego. 70% das novas vagas geradas. 40% da massa salarial. E apenas 1% da exportação. De fato a exportação no Brasil. Tá na mão das gigantes. Das grandes empresas. Se você que nos ouve. Uma empresa grande. É muito provável. Que as próximas estatísticas. Se encaixem. A realidade de vocês. Dado alarmante. Estudo do IBGE. Recente. 2017. 60% das empresas. Morrem. Antes de completarem. Cinco anos. E a gente foi estudar. Por que que isso acontece. E a tônica do nosso bate-papo. Como que sistemas de gestão. podem contribuir. Podem contribuir para reverter essa estatística. Diminuir essa estatística. Então vamos entender um pouco mais o problema. E vocês vão ver agora. Que o que vocês responderam. De alguma forma. Vão se encaixar nos números que vêm a seguir. Ao abrir a empresa. Parte dos empreendedores. Não levanta informação importante sobre o mercado. Olha como que é grande esse número. 46% não sabia o número de clientes que teria. E os atos de consumo desses clientes. É muito comum. Então assim. Como que normalmente esses empreendedores começam. Eles começam fazendo alguma coisa que eles sabem fazer. E o negócio vai aumentando. Então não tem um planejamento para isso. Então o negócio acaba que eles vão meio que conforme a onda ali. Não tem um planejamento. Não tem um escudo. Deixa eu entender. Que é o outro plano de negócio. Alguém se tornou a planilha estratégica. A gente já falou muito sobre isso. 39% não sabia qual era o capital de giro necessário para o negócio. E às vezes não sabe nem o que é capital de giro. Quantos de vocês falaram de finanças aí? Não lembro com grana. Problema financeira. 38% não sabia o número de concorrentes que teriam. Não fizeram análise de mercado. De novo. Planejamento estratégico. 61% não procuraram ajuda de pessoas ou instituições para abertura do negócio. Foram na raça. Fizeram sozinhos. 55% não planejaram como a empresa funcionaria. Sem a ausência. Desculpa. Em sua ausência. E aquele empreendedor que não consegue sete férias nunca. Porque está todo concentrado nele. Exato. 55% não elaboraram o plano de negócio. Então veja que vocês que responderam essa enquete. Não estão sozinhos no Google. A maior parte das empresas passa pelos mesmos problemas. E quando a gente olha isso. A gente olha isso com dois olhares. Um de preocupação. E um de otimismo. Porque o que a gente oferece. O que a gente faz. O que vocês vão ver. Que os sistemas de gestão. Com base em normas ISO oferecem. Eles resolvem boa parte desses problemas. Para encerrar as estatísticas. 50% não define estratégia para evitar desperdício. Alguém falou aí de desvio e desperdício. 50% não determina o lucro que ele pretende. Toca o negócio e não sabe quanto gostaria. E muitas vezes quanto dá de lucro. E quanto custa o produto ou serviço. Isso. 42% não calcularam o nível de vendas. Para cobrir custos e gerar lucro. 24% não identificaram tarefas. E os responsáveis para realizá-las. Pode ser louco. É louco. Mas é. 24% de 20% de... 60% das empresas que quebram. Num país. É um milhão de empresas. É muita coisa. E tem alguém que falou ali. Alguma coisa de procedimento. Às vezes está aqui. Então se o procedimento está escrito. Mas será que foram definidos responsáveis. Será que as pessoas sabem. Porque a gente cumpriu aquele procedimento. Está pensando assim. Poxa. E na minha empresa. E como que o sistema de gestão. Seja ele qual for. Vai me ajudar a combater esses problemas. Mas a gente vai chegar lá. A última tela aqui de estatística. Dessa vez dados lá do Conta Azul. Que fez uma pesquisa muito bacana. Só reforçando para o Sebrae mostrar. Super recente também. Os 10 principais erros. Porque as empresas fecham. Solução em desacordo com a demanda. A pessoa cria um negócio com base em uma crença. Mas não testa. Se o mercado de fato quer aquilo e precisa daquilo. Ou às vezes precisava em determinado momento. E não analisou a demanda do mercado. Para saber que precisava 5 anos atrás. E não precisa mais. É importante essa mudança. Vou colocar uma pitadinha técnica aqui. Então faz análise crítica. Olha. Aquela é documento antigo. O chato que as pessoas faziam para o auditor ver. A análise crítica. As pessoas. Nós empresários. Gestores. Muitas vezes falhamos. Por não fazer uma análise crítica. A aplicação dos recursos financeiros. Montagem de equipe. Competitividade. Retorno dos consumidores em relação ao produto. Pesquisa de satisfação. Olha isso aí, gente. Olha as normas ISO aí. Modelos de negócio, marketing, falta de paixão, financiamento e perda de foco. Legal? Então, encerrando as estatísticas. Quem se encaixa, né? É importante ler. Isso. Voltando ali naquele slide. Volta aqui. Quem se encaixa naquelas estatísticas ali, né? Olhando para isso aí. Qual é o sentimento que vocês têm? Faz parte. Faz parte da realidade de vocês. Vocês veem alguma semelhança. Não com todos, mas com alguns desses números. A pergunta é, faz sentido isso? Vocês viram? Para a realidade de vocês. Sim ou não? Vai lá no chat para a gente, por favor. Eduardo, total, legal. Sim. Pai da realidade. Tem sentido. Pessoa, sim. Ótimo. Ótimo. É bom saber que a gente está... Então, não estamos loucos. Estatística incrível, né, pessoal? Porque a estatística de milhões, na realidade, ponto. A maior parte faz parte da estatística. Ótimo. Então, a gente vai começar a falar de solução aqui para frente. A dica que a gente quer dar para vocês, até para que vocês usufruam bem o conhecimento que a gente vai transmitir, tente encaixar os problemas na sua empresa, num desses três blocos. Um desses três blocos. Em pé, né? É. Tem outros. Dá para criar vários outros. Mas esses três, com certeza absoluta, concentram 90% dos problemas dentro de uma empresa. Ou você tem problema com pessoas, ou problema com processo, ou problema com produto. Ah, Dani, Igor, eu tenho problema com pessoas e produto. Mais grave. Ok. Eu tenho problemas com pessoas e processos. Ok. Eu tenho problema com pessoa, processo e produto. Meu Deus. Né? Super grave. Ok. Dá para arrumar? Dá para arrumar. Dá para arrumar. E nós vamos mostrar, né, Dani? É, se a gente olhar, por exemplo, todos aqueles problemas que vocês mesmo citaram, né? Então, falta de divisão da direção, pessoas, falta de comprometimento de pessoas, pessoas que não seguem procedimento, processos. Então, a gente consegue ir encaixando... Planejamento. Planejamento. Processo. Processo. Então, a gente consegue ir encaixando ali todos esses dados dentro desse PP, né? Desses três pontos ali, né? Boa. Vamos lá, então. Segunda enquete, pessoal. Essa aqui é para a gente ganhar tempo, para você raciocinar aí. Quem tiver com o dedo no teclado, quiser chutar uma resposta lá no... Chutar uma resposta no bate-papo, no chat, essa eu posso ler o teu nome ao vivo aqui, ó. Quantas empresas vocês acham que se beneficiam de certificação de sistema de gestão no mundo? Quanto vocês acham? 500 mil. 500 mil. Quanto mais? Pode colocar mais. Ainda mais. Ó, o Wilson. 50 milhões, o da Wilson. Aí tem ali uma opinião, tem 1 milhão, 2 milhões. 50 mil do Evandro. 7 milhões. Então, chega de suspense. No mundo, são quase 1 milhão e 600 mil empresas atualmente certificadas, que se beneficiam. O que acontece, e isso são palavras do próprio Nigel Croft, que é o presidente mundial da ISO 9000, é que muitas empresas usam o sistema, tudo o que ele oferece e não certificam, e não fazem parte dessa estatística. Nós aqui, com a experiência que a gente tem, eu acredito que esse número aqui facilmente dobraria. Cerca de 3 milhões e 200 mil empresas se beneficiam diretamente das ISO. No Brasil, nós somos apenas, ou cerca de 60 mil empresas. E eu estou falando aqui, por favor, só para ficar bem clara a informação, apenas, de sistemas de gestão. 19 mil, 14, 45, 22, 27, não das normas ISO de produto, só de sistemas de gestão. Pessoal, isso aqui, é o propósito da nossa empresa, mudar esse número. Isso é apenas 3,7%. Se a gente olhar para o gráfico que nós mostramos na primeira tela, o Brasil é o terceiro país do mundo em números de empreendedores. E tem apenas 3,7% das empresas certificadas em sistema de gestão do planeta. Então, em uma colocação, nós estamos em terceiro lugar e em outra, nós temos apenas 3% das certificações. Então, a ideia é mostrar para vocês que sistemas de gestão podem mudar isso. E a última pergunta, qual que é a competitividade, então, das empresas brasileiras em relação ao mercado internacional? pegando essa linha de raciocínio, nós somos o terceiro lugar em número de empreendedores, mas nós temos apenas 3,7% dessas empresas que certificiam o sistema de gestão. Então, a gente consegue fazer uma análise de competitividade utilizando esses dois números. a Sara colocou assim, mas isso é quantos por cento? Então, eu não sei em relação a qual parte exato, Sara, mas 1 milhão e 600 é em relação às empresas que são certificadas. Existem, eu posso dizer aqui, bilhão de empresas no mundo, com certeza. Só no Brasil tem mais de 20 milhões, então, são muitos milhões de empresas no mundo todo. A razão percentual que a gente consegue calcular facilmente é o número de certificados no Brasil versus o que existe de certificados no mundo. E a Adane completou o raciocínio, continuando ali essa sequência, terceiro, em número de empreendedores, temos quase 4% das empresas no certificado de sistema de gestão e em relação à competitividade no mercado internacional. Esse é o quadro, nosso quadro no Brasil. Super atualizado também, nosso portal da indústria, contando já em 2018. Isso. A galera que nos ouve de Portugal e da África, se quiser compartilhar os outros dados, vai ser um prazer ler aqui ao vivo para vocês. Mas, olha, o Brasil está na 17ª posição em competitividade de acordo com o portal da indústria. Antes do Peru, da Índia, do México, da Colômbia, da Indonésia, da Tailândia, da Turquia, Países Pequeninhos. Países Pequeninhos aqui, na nossa frente. Lá, na frente, nós temos lá Canadá, Austrália, Coreia do Sul, eu estou vendo Estados Unidos aqui, nessa lista. É, eu acho que ele é a base de comparação. É. Enfim, há um universo enorme aqui, de novo, tomando como base essa informação do portal da indústria, que tem dados muito bons da indústria. Eu acho que, obviamente, uma variação de gráficos e comparações, se a gente olhar para segmentos, setores, mas o nosso objetivo aqui não é fazer análises profundas nem críticas em relação a isso, mas criar uma linha de raciocínio, mostrar para vocês que nós podemos nos tornar mais competitivos e nós podemos fazer com que nossas empresas, além de sobreviver mais, que elas avancem com mais qualidade, mais velocidade, se baseando no sistema de gestão. Mesmo porque, se a gente pega o que a competitividade representa, então, como, eu olhando para a minha empresa, como que eu vou me tornar uma empresa mais competitiva? Eu vou trazer pessoas mais competentes, eu vou ter processos mais ágeis e eu vou ter produtos melhores. Então, por isso que é importante essa relação da posição de competitividade do Brasil em relação ao resultado encontrado. Então, se a gente tem um problema nesses três, realmente a gente tem um gráfico de competitividade. Isso é claro. A Sara perguntou em relação ao número de empresas que morrem, ou que nascem e que morrem nesse percentual. Cerca de 20 milhões de empresas que são os CNPJs ativos que existem no Brasil, eu vou chutar aqui, esse número não é difícil de encontrar, mas, criam-se cerca de um milhão de empresas por ano e morrem cerca de um milhão de empresas por ano. Essa é uma estatística. Então, ele flutua em torno de 20 milhões, morrendo um milhão e nascendo um milhão de empresas por ano. A gente pode preparar outro bate-papo trazendo mais informações sobre isso. Legal? O Márcio perguntou aqui, deixa eu voltar a pergunta do Márcio. Nós somos certificados. Isso, nós somos certificados, somos. Uma das poucas empresas de consultoria certificada de invenção, a gente acredita demais, vocês vão ver o porquê. Bom, então, todo mundo concordou aqui, eu acho que fez sentido para todo mundo, o problema que a gente vive, os problemas que vocês listaram, responderam na nossa enquete, eles são problemas que estão enquadrados nessas estatísticas, em parte delas e cada uma das empresas de vocês, e agora a gente entra na tese de mostrar como os sistemas de gestão resolvem essas questões. Pessoal, é óbvio que o tempo que nós temos para fazer isso não nos permite aprofundar no detalhe. O que a gente quer aqui, principalmente para você que está implementando, já é certificado e talvez não use o seu sistema com todo o poder que ele tem, ou você que está aqui vendo se vale a pena ou não certificar a sua empresa, entenda se vale a pena ou não, de acordo com o que a gente vai explicar, mas se quiser aprofundar, nós estamos à disposição para qualquer tipo de discussão. Dois, nós lançamos na divulgação deste webinar o desafio tempo, onde nós vamos dar resposta objetiva, usando o sistema de gestão para qualquer problema que você esteja vivendo de gestão na sua empresa. Então, manda o e-mail para mim ou para a Daniela, igor.tempom.com.br, daniela.tempom.com.br, desafiando a gente, olha, o meu problema é esse, seja específico. Nós vamos dar uma resposta dizendo como que o sistema de gestão resolve esse problema. Tá? Vamos lá, então. Sistema de gestão, Dani, o que é isso? Eu gosto dessa teoria, né? Porque às vezes a gente vai ali para o nome e acaba ficando um pouco técnico demais. É. Então, a ideia aqui é trazer para a realidade. Então, olha aqui, conjunto de elementos interrelacionados, então aqui a gente já tem uma pitadinha, a gente não tem como falar com sistema de gestão de um lado e empresa do outro. Está tudo relacionado, interrelacionados ou interativos que se relacionam para garantir a otimização de processos, o que a gente estava falando ali de competitividade, maior agilidade no desenvolvimento de produtos, produção mais ágil a fim de alcançar o sucesso sustentável. Então, vamos lembrar lá do que a gente falou lá no começo. A gente falou que a gente precisa, que as empresas não sabem o que elas precisam ter de lucro, qual é o sucesso que elas esperam. Então, o sistema de gestão fala que você olhe lá na frente, fala, escuta, o que eu espero de sucesso? O que é o sucesso sustentável para mim? O que eu espero obter? E daí a gente vai olhar internamente como que a gente consegue operacionalizar a empresa para garantir que a gente entregue esse sucesso com mais agilidade e com otimização. Então, essas duas palavras aparecem bastante, otimização e agilidade. Vamos olhar para o processo, vamos entender o que está acontecendo, vamos ajustar para alcançar o sucesso. Entender o que é o sistema de gestão é o primeiro passo. Muitas empresas começam o processo de implementação, outras ainda certificadas e não entendem o seu sistema. E tem um segredo, um segredinho aqui que está nessa imagem para vocês. O sistema de gestão deve ser um meio para você atingir os objetivos da empresa e não o fim. O que acontece na minha época? Acontece com muita frequência, a gente vê empresas que tentam ficar isolando o sistema de gestão em uma caixinha. E esse é o segredo e é um erro grave. O sistema de gestão é aquilo que deve abraçar a sua empresa. Vocês vão ver em toda essa fala daqui para frente, o quão amplo é esse negócio e que é impossível desassociar ou tratar o sistema de gestão como uma mera ferramenta e não como algo interrelacionado, amplo, complexo, extremamente integrado que deve ser. Quando a gente percebe algumas falas que a gente não vou como prometido não vou ler os nomes aqui, mas vários colegas colocaram. Problema de envolvimento dos colaboradores, dedicação da direção da empresa, é porque talvez ainda há essa visão de desassociar, de isolar o sistema de gestão. Porque não é possível que um diretor, um gestor não se envolva com o processo, pessoas e produto. Talvez até mudar o nome, né? Então, ao invés de falar assim, ah, eu estou implementando o IS-9001, pegando-se como exemplo uma norma, muda o termo, né? Às vezes, o termo IS-9001 pode fazer muitas pessoas que não gostam, né? Então, assim, a gente está implementando uma ferramenta de gestão, a gente está implementando um sistema de gestão, porque daí as pessoas conseguem enxergar aquilo mais no dia a dia. Ah, não, vamos começar o processo de implementação da IS-9001. Dá vontade de ficar aqui agora e falar, pelo amor de Deus, né? Sempre aquilo vem a história, né? Então, será que a gente está comunicando o sistema de gestão da maneira certa? Será que a gente está vendendo isso para a direção da maneira certa, né? E por muito tempo, os profissionais da qualidade, do meio ambiente, os profissionais de sistema de gestão, se preocuparem em manter os seus empregos e as suas funções se amparando no sistema de gestão. E a maior recomendação, a primeira recomendação é que vocês se amparem em pessoas, processos e produtos, porque todo gestor vai dar ouvidos quando o problema foi relacionado a pessoas do processo do produto. Como eu disse quem representa esses três pilares aí, provavelmente os 90% dos problemas da empresa. E tirando esse label, essa etiquetinha dizendo, ó, isso aqui é do sistema, isso aqui é daquele negócio que tem a auditoria, que é a coisa chata. Legal? Tudo bem até aqui, pessoal? Aqui a pessoa tem trauma quando se usa até no início. É exatamente isso, as pessoas tendem a achar, não adianta a gente brigar. Por muito tempo eu tentei brigar com esse negócio, ah, vamos falar que a ISO não é burocrática, mas assim, com o tempo a gente vai deixando algumas coisas de lado e hoje eu já não brinco mais, as pessoas vão achar, tá no imaginário, tá no senso comum que isso é burocrática, que isso é difícil, então eu acho que a responsabilidade tem que ser nossa. Não vou falar ISO, deixa ISO para o certificado para quando eu tenho que pedir, eu falo que eu tenho que certificado. internamente, como que a gente vai comunicar isso de uma forma mais lúdica, né, e quando a gente fala lúdica de uma forma mais integrativa, de uma forma que as pessoas queiram participar daquilo, né, e menos de uma forma, de uma forma, ai, anôma, é ISO, né. Por isso que esse webinar deve ser muito rico para você, que colocou isso, porque esse webinar vai mostrar para você que a gente menos vai falar que é ISO. A gente vai falar de gestão, de pessoas, de processos e produtos. Rogério tem um comentário interessante, dizendo que um dos grandes problemas que encontramos hoje é a desistência da certificação por causa da baixa demanda de mercado, afetando lucrativamente as empresas, ou seja, temos empresas com sistema implementado, mas não está mais certificado. E cito a baixa e isso abaixa demais nossa competitividade, sem sombra de dúvida. A gente depende da certificação, porque se você faz, nada melhor do que provável que você faz, mas o mais importante agora é ver como que o sistema de gestão, o valor que ele tem de verdade antes do certificado, em dia a dia da sua empresa. Vamos lá. Eu estou adorando a interação, mas o nosso tempo aqui urge, vai estourar um pouco, tá? Vai estourar um pouco. Ó, é muito legal esse resumo, pessoal, muito legal, a Dani fez um resuminho aqui, show. Todos, quando a gente fala todos, é sempre uma audácia, mas aqui são todos. O sistema de gestão com base em normas ISO tem esse esqueminha como alicerce, como base. Na verdade, eu vou falar todos os sistemas de gestão, independente de ser normas ISO, porque o processo de transformação, ele tem uma sequência que precisa ser cumprida, o que vai mudar ali um pouco é a ferramenta pelo qual você utiliza isso, mas o processo de transformação, ele tem uma sequência lógica, eu não posso pegar o quarto passo e ir para o primeiro, né? Então, sendo audacioso, mas eu... se não tem deveria, o processo de transformação ele deve acontecer, então, vou passar por essas bolinhas aqui com a Dani, veja se eu estou em empresa, é assim que acontece. Então, a gente tem que sempre começar a entender o contexto da empresa, a gente vai falar já já de contexto, mas um resumo rápido, duas empresas que fazem a mesma coisa tem contextos diferentes, uma sapataria aqui em Campinas, na nossa cidade, tem um contexto de uma sapataria em Ganda, são sapatarias, mas os contextos mudam, tá? Então, a gente tem que entender o contexto de cada empresa para promover a transformação de forma correta. Depois, a gente vai encontrar o direcionamento estratégico, legal, com base no seu contexto, para você, onde você quer chegar. É, e as pessoas tendem a confundir um pouco isso, as pessoas pensam que o direcionamento estratégico é contexto, são todos diferentes. Exato. Com base no contexto, define-se um direcionamento. E pode mudar. O contexto dificilmente vai mudar, a não ser que você tenha uma transformação, é óbvio, por exemplo, vamos utilizar o exemplo de um brumadinho ali, passou por aquele terrível desastre ali, é óbvio que aquele contexto mudou. Mas a não ser que aconteça um grande desastre, alguma coisa, é muito difícil que o contexto da sua empresa ali tenha uma mudança significativa, né? Nós temos treinamentos disponíveis e gratuitos sobre esse assunto, depois a gente manda para quem se inscreveu e participou aqui do link com esse conteúdo, e é uma coisa que a gente trata de uma forma densa na nossa consultoria. Depois que você definiu o direcionamento estratégico, aí então, você vai se preocupar com os processos, quais são os processos necessários para garantir que você chegue lá. na sequência, você vai identificar o que pode dar errado ou o que pode ajudar em fazer oportunidade. Olhar crítico, onde tem problema, o que pode dar errado e o que eu posso me aproveitar como oportunidade nessa jornada. Na sequência, você define, identifica e define recursos humanos, infraestrutura, tecnologia, equipamentos, tudo o que você precisa para fazer com que esses processos, nessa ótica de pode dar certo e errado, aconteça. No próximo passo, você vai definir e verificar os controles necessários para a sua operação, seja ela uma indústria, um serviço, uma empresa de tecnologia, um SaaS, um software, não importa, quais são os controles necessários. Coloca a operação para rodar, quem está pensando no ciclo PDCA, tem uma relação muito direta com isso. Depois que você roda o PDCA aqui, mede resultado. Então, quais são os indicadores, KPIs, o nome que você quiser dar para isso, que mostram se você está no caminho, se você precisa corrigir alguma coisa e depois você vai entender e revalidar um novo contexto, um novo ciclo da sua organização. Isso, pessoal, é a base de todo o sistema de gestão. Se a gente passou por essas bolinhas e alguma delas, qualquer uma delas, te incomodou, causou a sensação assim, puxa, no plexo solar, você fala assim, poxa, aqui não está legal. Ficou bem resolvido, né? Ótimo. O problema que você citou lá em cima deve estar nessa bolinha. Aqui a gente fala de produto, de processo, de pessoas. E dando um conhecimento mais amplo de sistema de gestão, o que muda de um para o outro? A gente colocou alguns exemplos aqui, né, Dani? Meio ambiente, saúde, segurança, alimentos, qualidade, segurança da informação. O que muda de um para o outro? Você vai utilizar todas essas bolinhas, esse processo de transformação aplicado no meio ambiente. Então, por exemplo, quando eu estiver analisando o contexto da empresa na ISCA 2001, eu vou estar analisando sobre a ótica ambiental. Na parte de alimentos, eu vou estar olhando sobre a ótica de segurança dos alimentos. Então, o que muda é o olhar sobre aquela situação. O que muda é, a gente estava inclusive comentando aqui com os consultores na semana passada, a diferença de analisar riscos e oportunidades, por exemplo, para a qualidade e para o meio ambiente. Ah, então, uma empresa que já era certificada na ISCA 2001, por exemplo, virou para a gente e falou assim, não, eu não preciso fazer a parte de riscos e oportunidades porque eu já tenho na 9001, ele estava começando a experimentar 14. E a gente estava falando justamente disso. Não, a gente vai olhar os riscos e oportunidades agora sobre a ótica ambiental. Então, qual que é o resultado que você pretende ter dentro do seu sistema de gestão ambiental e o que pode impactar esse resultado olhando para o sistema ambiental. Então, o processo de transformação, a mudança que faz é a ótica. Então, eu vou virando a camerazinha ali para cada um desses temas e eu vou operacionando. E por isso, por que é bom, então, implementar um sistema de gestão integrado, que daí é mais de uma nova junta. Porque daí eu já olho para as duas óticas ao mesmo tempo. Então, eu já olho aquele ponto no quesito, por exemplo, de qualidade, uma nova mais 14, e eu já olho no quesito ambiental. Então, eu já vou alimentando ali ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala, inclusive, que é melhor fazer um sistema integrado do que implementar uma e depois outra. E um segundo, talvez um segundo conselho, se essa é a palavra, ou dica, ou o segundo segredo, é que as pessoas rotulam de forma equivocada, porque de fato, a história do sistema de gestão, ela veio mudando e leva-se um tempo para a gente entender as mudanças. A última mudança do sistema de gestão coloca todos eles no mesmo patamar nessas bolinhas laranjas e azuis aqui. Todos estão no mesmo patamar. Antigamente, a gente olhava assim, ah, não, aqui eu tenho um sistema de qualidade. Só dava atenção para a palavra qualidade. Hoje, implementar um sistema de gestão, seja da qualidade, do meio ambiente, vai forçar a tua empresa a passar por todas essas etapas. Todas elas. Então, a gente vai falar de contexto, de risco, de oportunidade, e como a Dani bem colocou, em algum momento, tem um foco ali em garantir qualidade, em garantir menos impacto ambiental, em garantir segurança da informação, ou seja, a necessidade da sua empresa. Legal? E o que é bom dessa mudança, a partir do momento, apesar de ser melhor implementar o sistema integrado, se você decidir fazer um depois do outro, agora está mais fácil. porque se você de fato cuida dos elementos básicos, básicos, o resto vai ficar mais fácil. Bom, vou fazer uma pausa rápida aqui para saber se continua fazendo sentido para vocês. Peço lá um sim ou não, um sincero no bate-papo para a gente colher mais opinião ao vivo aqui. Enquanto isso, eu leio aqui, o Rogério colocou que o sistema de gestão é gerenciamento de hábito contínuo, com dedicação e visão ampla do seu negócio nos pequenos detalhes com os três pilares conectados. Puxa, que fantástico. Rogério, isso faz todo sentido, uma coisa que a gente fala muito para os nossos clientes, que tem um processo de implementação, o sistema de gestão, ele é diário, não é uma coisa que a gente faz uma vez por semana. Então, às vezes, o cliente contrata a gente e fala, olha, eu vou trabalhar na ISO uma vez por semana. A gente fala assim, não, o sistema de gestão, ele é diário, mesmo que você trabalha todos os dias, você tem que ir incorporando isso todos os dias. Então, não é, ah, eu vou trabalhar duas horas por dia no sistema de gestão. Não, né, então a gente trabalha muito ali no começo do processo dos nossos clientes nessa mentalidade. É diário. vocês vão ver isso agora. Agora vocês vão ver isso que a Dani acabou de falar na prática. Pessoal, um pedido muito especial. Daqui para o finalzinho, a gente está caminhando já para os 15 minutos finais aqui, eu acho que um pouco mais. Mentaliza o seu problema e a cada explicação que a gente der, vê se a gente conseguiu te dar uma luz, não da solução, porque é impossível fazer isso no webinar, um problema particular é seu, mas você falou, cara, meu problema eu acho que está aqui. E daí vão comentando isso no chat. Quando a gente falar alguma coisa, você se identificar, você coloca ali no chat. Sou eu aqui. E a gente vai falar agora, tudo que está aqui, tudo está dentro das normas de gestão ISO, 100%. Só que a gente não vai dar requisito de norma. Exemplo, esse aqui é o requisito 4 do sistema de gestão. Mas a gente não vai entrar nessa questão técnica. O papo aqui hoje é gerencial, gestão. Vamos lá. Os problemas lá, pessoas, processos, produtos. Muita gente tem problema com planejamento. Uma das grandes inovações do sistema de gestão é provocar o pensamento em torno do contexto. Isso, olhando para dentro e para fora da organização. A nossa consultoria sugere, recomenda que a gente aplique, que vocês apliquem nesse momento a análise SWOT. Análise interna, forças e fraquezas e externas oportunidades e ameaças. É requisito normativo, faz parte do sistema de gestão e corrige um problema grave que a gente viu alarmante nas estatísticas. Muitas empresas que já existem, algumas que já ultrapassaram os cinco anos de vida, nunca fizeram planejamento. O que a gente percebe na prática com os nossos clientes é que isso é transformador. Quando você faz para valer, envolve direção, gestores e faz um negócio bem feito, vem resposta de problema, vem correção de problema automaticamente. que é importante fazer isso com a direção. Eu gosto de falar coisas que acontecem aqui no nosso dia a dia para vocês verem que isso realmente é o nosso dia a dia. Essa semana mesmo a gente estava conversando também com os consultores. A gente não pode, enquanto consultoria, varitar um contexto da organização sem que começar a sua direção da empresa. Impossível. Impossível isso. Então, não tem como o RD, não tem como uma equipe executar essa atividade sem a participação genuína da empresa. Então, nesse treinamento que o Igor falou que a gente fala da parte com desorganização, a gente inclusive dá dicas de como fazer, como utilizar, como que vai envolver a direção, como que vai mostrar os resultados, porque isso é sério, não é para fazer, preencher aqui para consultoria rapidinho. Exatamente. Isso não é um comum. Exatamente. Você está fazendo para melhorar a gestão, para melhorar a sua empresa, para levar a sua empresa para o auge. Voltando na promessa do webinar, é impossível, na nossa opinião, levar uma empresa para o auge sem cuidar dos elementos básicos, como planejamento estratégico. Então, este problema se é o seu sistema de gestão resolve. Próximo, processo. Isso é gostoso demais porque é, de fato, a essência do sistema de gestão. Isso é transformador, de verdade. Quando a gente realmente entende e utiliza, e aqui a gente utiliza a nossa parte da doutrina que a gente adora, mas existem outras ferramentas de matamento de processo, dá uma escola que a gente vai lançar um curso de matamento de processos, que eu vou dar, a gente vai lançar agora, ainda no primeiro semestre, e é transformador quando a gente entende e a gente utiliza a abordagem de processos dentro de uma ligação, de um ponto interrelacionado com o que a gente falou do sistema de gestão. É perfeito essa observação porque, assim, não importa a ferramenta, desde que você tenha algo que te permita entender o detalhe dos processos. e aqui não é um macro management, é um micro, é a gestão do detalhe. Se você não faz isso hoje, recomendamos muito que faça para que ajude a tua empresa a resolver problemas ou ir para o topo. Eu vou passar rapidamente, bem rapidamente sobre essa imagem de um método de mapeamento de processo para vocês verem quão poderoso é. Imagina que a gente começa a definir qual é o processo, define quem responde por ele. Lembra que um colega falou assim, pô, aqui não tem responsabilidades bem definidas. Com uma linha, a gente começa a resolver isso na tua empresa com base em sistema de gestão. Qual é o processo e quem responde por ele. Esse processo existe para quê? e qual é o objetivo do processo. Depois você vai dizer assim, pô, como que você mede se este objetivo pretendido é atingido ou não? Alguns colocaram lá, pô, a gente não tem ferramentas de medição. Aqui começam os primeiros indicadores da sua empresa. E uma coisa importante, quando a gente fala, objetivo do processo, por que objetivo do processo? Gente, uma das coisas mais comuns quando a gente faz uma análise de processo profunda, isso que o Igor falou lá no micro, é a gente entender que tem coisas que a gente faz que a gente não sabe fazer o que a gente faz. Por que eu estou fazendo esse processo, essa atividade? Por que isso está acontecendo na minha empresa? Às vezes a gente faz porque um outro fazia, daí o outro fazia, daí saiu aquela pessoa, daí a outra pessoa continua fazendo e faz e a gente não sabe por que a gente está fazendo aquilo. Isso vai ajudar a questionar essas situações. Essas questões e daí analisar e a gente começa fazendo análise de análise, a gente tem compatibilidade, porque é o próximo passo. Vou acelerar aqui para a gente tentar não estourar tanto o tempo, mas são informações que a gente está dando com carinho e cuidado, porque é isso que vai te ajudar a fazer a reflexão do que precisa melhorar aí. Quais são as atividades que vocês precisam executar para que os objetivos desse processo sejam atendidos? E daqui tem uma outra dica também para a gente verificar essa aderência. Faz o seguinte, pede para os seus funcionários, para todo mundo, fazer uma lista de tudo que eles fazem. Não fala que é para isso, não fala o que é. Deixa eu ver, faz uma relação com tudo que você faz. Daí você vai olhar o processo que essa pessoa faz parte ou os processos que essa pessoa faz parte e daí você vai analisar aquelas atividades ali estão listadas dentro daquele processo e daí você consegue ter duas análises. Uma, de gargalos que podem estar impactando, então isso daqui está vindo aqui, está fora do processo, tem alguma coisa errada aqui ou também, de novo, atividades que a gente faz que também não tem razão de estar naquele lugar ou fazer. Então, essa atividade, quando a gente faz essa atividade, a gente se surpreende com a quantidade de coisas que a gente faz para nada. preencher um formulário como esse ou usar um outro método é transformador. O convite aqui é fazer. Nós estamos mostrando para vocês que isso está dentro do sistema de gestão. Então, quais são as atividades, elas dependem de que entradas, o que eu preciso gerar aqui, quais são as entradas para que as atividades sejam bem executadas, elas depois de executadas geram que tipo de saídas, como a gente mede se essa saída é ok ou não ok, oportunidade de parar o processo quando ele está ruim no meio, não só no final e aqui embaixo, quais são os riscos e oportunidades associadas ao processo, documentos que eu preciso, conhecimentos essenciais para que as atividades sejam bem executadas e outros recursos importantes para o processo. Avançando, pessoas, aqui é importante fazer uma explicação, eu estou vendo, estão mandando perguntas aqui ou interações, esse template está disponível para a gente, esse está sim, tá? Nós vamos mandar por e-mail para vocês que inscreveram, esse material a gente cede gratuitamente para vocês. e tem um curso nosso, um webinar só sobre isso que a gente vai mandar junto também. Pessoas. Galera, na ótica de sistema de gestão, é muito legal entender como o sistema de gestão olha para as pessoas. Basicamente, é assim, quais são as pessoas responsáveis por executar as atividades de determinado processo? Ah, são essas, quais são as competências mínimas que essas pessoas precisam ter para entregar o que aquele processo requer? Essas competências existem ou não existem? Se não existem, o que você vai fazer para resolver isso? É isso. É lindo. E é muito fácil. Mas perceberam que o pensamento parte do processo? O processo demanda conhecimento que pessoas executam essas atividades. Tem conhecimento? Não, não tem. Se não tem, como prover? É só fazer isso. É só fazer isso. E aí, os problemas que a gente tem na caixinha pessoas vai resumir, reduzir. O que acontece eu estou com a vergonha acabou. O problema de cultura, gestão, às vezes de processo, é que muitas vezes, muitas vezes, as pessoas não tomam a decisão com a tempestividade que merece. Então, exemplo, tem um sujeito com problema de comportamento, não é falta de conhecimento. E o problema de cultura ou da empresa ou sei lá o que, demora para tomar a decisão de demissão, de substituição ou de realocar essa pessoa numa outra atividade. O que o sistema de gestão vai te ajudar a resolver com certeza absoluta é mapear quais são os conhecimentos necessários e o que falta e o que você vai fazer para resolver isso. Legal? Acho que em gente o sistema de gestão resolve bonito. Só uma coisa falando de gente, é importante a gente definir, distinguir, na verdade, o que é gestão de competência e o que é gestão de conhecimento. O que a gente faz aqui enquanto sistema de gestão, a gente está falando de gestão de conhecimento e gestão de competência. A gestão do desempenho, ele entra num nível posterior. Então, assim, não adianta eu falar de desempenho se eu não tenho ali as competências muito bem definidas, as competências e os conhecimentos muito bem definidos. Então, eu sei onde, em qual processo que esse funcionário faz parte, eu sei qual que é o objetivo que eu preciso cumprir desse processo, eu sei, então, quais são os conhecimentos que eu preciso ter, as competências que eu preciso ter. Definindo isso, isso estando rodando de uma forma tranquila, a gente vai para o desempenho. O que é o desempenho? como eu consigo chegar nesse resultado utilizando menos recursos e daí a gente começa a falar de produtividade, a gente começa a falar de competitividade e daí entra num outro ponto. Mas não adianta a gente falar de produtividade e competitividade sem que aquilo seja muito bem definido. Perfeito. Pessoal, nós, como avisado no início, vamos estourar aí o limite de uma hora, peço desculpas por isso, mas a gente preferiu correr o risco de estourar entregando um negócio com muito valor, mais detalhe para vocês. Continuando, risco e oportunidade. Pessoal, isso que é muito transformador também. Nos sistemas de gestão, os sistemas de gestão vão forçá-los a desenvolver um pensamento com base no risco e oportunidade. Isso, para quem é da área, substitui a antiga ação preventiva que é, nada mais é do que prever a chance ou as possibilidades de falha. Muitas empresas conduzem o dia a dia sem olhar para isso. O que pode dar errado? Se der errado, isso é crítico. O quanto impacta? E o que eu preciso fazer se der errado? E mesmo raciocínio para oportunidade. Puxa, como eu posso melhor aproveitar esta oportunidade? O que eu preciso fazer? Quem vai responder por isso? Os sistemas de gestão vão resolver essa lacuna da tua empresa também. Vá fazendo o raciocínio do seu problema e onde ele se encaixa em todas essas telinhas de explicações que nós estamos fazendo. Controle de operação. Dani, isso aqui é uma relação muito grande com o produto, né? Tem. E aí? Aqui a gente vai realmente colocar o time em campo, né? É o que a gente fala ali. É quando a gente começa efetivamente a operar. E aqui, o que a gente precisa ver? E daí, utilizando a norma, sem querer ser técnica, mas é que é um termo muito legal que a norma utiliza, ela fala o seguinte, a empresa tem que operar sob condições controladas, né? E eu acho muito legal esse termo, trazer isso para a dona, porque assim, o que é operar sobre condições controladas? Eu sei o que eu tenho que fazer, o quanto eu tenho que fazer, quando que eu vou entregar, o que está em andamento, como que eu sei o que eu tenho que entregar, como que eu vou verificar se aquilo está certo ou não. Depois que eu entreguei o cliente, eu tenho alguma ação que eu preciso monitorar, né? Então, quando a gente tem essas condições controladas, definidas, fica muito mais fácil a gente seguir com a operação e a gente começar a falar de produtividade. A gente tem aqui uma planilha também que a gente chama de plano operacional, que ela tem exatamente essa ótica e ligada a produto. Lembra que a gente falou de pessoas, a gente falou de processos, a gente falou de produtos? Aqui entra muita ótica de produto. Então, eu vou olhar a minha linha de qual é meu portfólio, seja de produtos ou seja de serviço. Gente, não muda. Eu vou olhar meu portfólio. O que eu tenho que entregar? Quais são as condições controladas para entregar aquele estado pretendido? Então, eu vou definir aqui no meu plano operacional essas condições controladas. E quando eu tenho isso, exatamente, vocês vão ver que a operação ela acontece de uma forma natural. Ela não fica tendo aquelas quebras. Ai, onde que está? Ai, não sei. Ah, tem que entregar. eita. Então, aquele negócio quando você liga para uma empresa, quem aqui já passou para essa situação? Ah, cadê o pedido X? Cadê o pedido Y? Porque a gente consegue controlar a empresa. Então, quando a gente fala operar sobre condições controladas, é isso que vocês têm que ter em mente. Será que realmente a empresa tem esse controle? E a gente vai saindo do empírico, do intangível para o super tangível, objetivo. Vai criando evidências desse processo como o que? Exatamente. Tem muita gente que a gente está cortando uma enquete e não sabe quanto tempo dura a sua operação, seja de produto ou seja de serviço. Gente, isso é muito crítico. Isso quer dizer que eu não tenho controle nenhum da minha operação. Tem bastante interação aqui. A gente vai voltar para o chat já, já, só para poder não estourar demais o tempo. Eu espero que vocês estejam gostando. Pô, legal. Fundamental e pouca empresa faz isso. Os sistemas de gestão vão te obrigar a medir os resultados. Os famosos indicadores de desempenho, KPIs, índices, indicadores, o nome que vocês quiserem dar. Eu vejo muita mudança de nome para dizer a mesma coisa. O mercado de administração é OKR e outras coisas que vão nascendo que, no final das contas, representam o mesmo objetivo, que é medir se aquele negócio está indo bem ou está indo mal. Medir se aquilo está chegando perto de uma meta que nós estabelecemos ou se está longe da meta. O sistema de gestão vai dar para vocês a condição de fazer isso por processo. Fazer isso para a gestão em diversos níveis. Eu posso usar esse nome ou essa classificação. Medir em diversos níveis o desempenho de produto, de processo. Vou usar aqui um exemplo que eu vi um colega colocando na primeira enquete que a gente fez. Um exemplo ótimo. Satisfação do consumidor. É uma coisa que a gente precisa medir. isso é raiz de sistema de gestão. Você está entregando um produto e um serviço e o seu cliente está satisfeito com a entrega. Então você mede e toma a decisão com base em indicador tangível. Ah, como é que eu me assusto? Tem várias formas. A gente pode usar NPS, pesquisas qualitativas, quantitativas. Tem várias formas de fazer. O importante é que a tua empresa tenha essa cultura e faça. E medir e analisar criticamente. Porque também a gente tem muita empresa que tem um indicador mas não tem uma reunião de análise crítica desses dados para tomada de decisão. Vou usar o exemplo que a gente tem na Templo. Então a gente tirou um dia no mês. Gente, pensa que você tirar da operação entre aspas os quatro diretores da empresa um dia inteiro para fazer análise de indicador. Pode parecer muito estranho mas a gente tem essa cultura. Então todos os dias a gente tem um calendário que é definido no começo do ano para que ninguém marque nada nesse dia porque a gente fica um dia com o time analisando os indicadores. E daí sabem de onde que nasce a nossa reunião de análise crítica? Ela é mensal com base desses indicadores. Contínua, né? Contínua. Então a gente faz uma reunião de análise crítica sem chamar de reunião de análise crítica todos os meses analisando com as pessoas todos os dados. É um dia inteiro que a gente fica a gente nem se apronsar, né? E não é reunião de ISO é reunião de gestão. A dica lá no começo às vezes a gente rotula as coisas de forma errada ela faz a reunião da ISO porque precisa já ficou chato. Fazer reunião às vezes é chato. De coisa que precisa mais chato ainda. Porque a ISO pediu terror. então assim nós vamos fazer reunião de gestão toda empresa deveria fazer. Quem apresenta os resultados são os responsáveis. Lembra que a gente definiu os responsáveis ali no processo? São essas pessoas que elas olham para o resultado elas já trazem essa apresentação pronta para a gente. Foi isso que aconteceu isso não saiu legal isso daqui é o que a gente vai fazer no próximo mês análises rápidas ou a gente vai vendo o resultado mensalmente para que a gente consiga corrigir uma rota de uma forma rápida. Show de bola. Chegando no finalzinho pessoal. Acabando. auditorias eu prometo que a gente vai ler todos os chats aqui que vocês estão mandando auditorias todos os sistemas de gestão vão te obrigar a fazer auditoria eu adoro falar de auditoria eu vou enfatizar isso eu adoro falar de auditoria porque a auditoria se bem utilizada é a melhor a melhor ferramenta de melhoria que você pode ter na sua empresa é a auditoria bem feita é isso que eu ia falar o problema que a gente encontra aqui veja se acontece com vocês primeiro empresa se preparando para receber auditoria prática terrível porque ah que absurdo é terrível quando a gente está implementando o sistema pela primeira vez nós mesmo como consultoria ensinamos o cliente a se preparar para uma auditoria porque é uma coisa nova para ele a partir da segunda a auditoria deveria ser surpresa porque não faz sentido algum você receber um auditor que tem como objetivo verificar seus processos evidências se você preparou tudo para entregar para ele é óbvio que você vai ter pouca não conformidade é óbvio que ele vai achar pouco problema é mais ou menos assim a tua casa é uma bagunça sempre é uma bagunça e quando você vai receber visita você faz uma faxina e arruma tudo a tua visita vai falar nossa ganha a tua casa é linda super organizada na verdade não é então a gente tem que receber o auditor do jeito que as coisas estão acontecendo e deixar mais do que deixar pedir para que o auditor aponte para a gente as oportunidades de melhoria o que você menos quer é uma auditoria rasa mal feita para inglês ver uma coisa é e a gente verifica a tendência do mercado quando a gente identifica que na última revisão da norma de alimentos dentro do ciclo de auditoria já existe uma auditoria que eles chamam de auditoria não anunciada então dentro do ciclo de três anos as empresas que são certificadas na área de alimentos dentro do ciclo uma auditoria no ciclo de manutenção pode ser a primeira de manutenção ou a segunda de manutenção é não anunciada o auditor não avisa e eu achei essa mudança sensacional aí você que é de sistema de gestão que está nos ouvindo pode achar que está louco mas nós não estamos e daí a pessoa fala assim ah é fácil falar isso eu quero ver fazer aí vem aqui ver a gente fazendo porque o funcionário novo entra e a gente fala vai ter um auditoria chega Dani o que eu tenho que fazer você não tem que fazer nada então assim as pessoas ficam em pânico aqui porque essa tem que ter a pintura se você quer mudar o comportamento do seu gestor deixa o pau torar ah não vai ter auditoria eu já ouvi isso nós já ajudamos milhares de empresas só certificados com certificado medido são mais de 1300 empresas então são milhares de empresas que a gente ajudou a gente sabe como é que funciona o R&D desesperado carregando e pinhando nas costas porque vai ter auditoria mas se eu não fizer vai ter um monte de conformidade deixa o diretor precisa dele vai te queixar falar com fulano ano passado teve 3 agora teve 30 teve porque aí eu parei de tapar o sol com a peneira tá vendo isso aqui ó vocês não se reuniram isso aqui não tá rolando por conta disso daquilo daquilo do outro a ficha do cara vai cair a ficha não cai porque muitas vezes a gente tapa o sol com a peneira legal pessoal pra encerrar aqui e ler o chat e a gente interagir um pouquinho ontem ontem teve aí a premiação do Oscar no show maravilhoso da Lady Gaga e a Dani trouxe aqui uma frase de ontem fresquinha pra vocês e é super bacana tem tudo a ver com isso não é sobre ganhar é sobre não desistir se você tem um sonho lute por ele existe uma disciplina não é sobre quantas vezes você foi rejeitado caiu e teve que levantar é quantas vezes você fica em pé levanta a cabeça e segue em frente parece uma coisa louca mas exatamente a rotina de um gestor né então tem vários problemas tem vários desafios mas assim o gestor mesmo ele é aquela pessoa incansável que não cansa muito que sempre vai atrás resolve um problema vai resolvendo o outro eu acho que é a postura do gestor né então eu fico até emocionado porque eu adoro a lei bom algumas perguntas aqui da Kátia quem quiser continuar com a gente na sessão nós estouramos dez minutinhos mas quem quiser continuar nós vamos ver e responder os chats qualquer coisa que você quiser falar manda que a gente vai ficar aqui até responder o último e no finalzinho depois de responder tudo se você quiser continuar com a gente a gente vai mostrar rapidamente um método de consultoria da tempo ok primeira pergunta da Kátia qual a melhor forma de atender esse requisito aplicar essa metodologia com essa tabela para o negócio para o negócio ou por processo tá do mapa e meio de processo Kátia a gente vai mandar comprometido a planilha e o webinar sobre isso o correto é fazer por processo a gente costuma dividir processos em principais de apoio para que você pote na verdade em todos os processos não dando importância mas só dividindo eles para que você entenda o que é core e o que dá apoio para o core e faça por processo no contexto de micro empresa onde a pluralidade de funções é muito grande é difícil fazer uma gestão de pessoas mas essa dica de competências é fundamental um ponto de partida perfeito não deixe de fazer porque aqui não é muito diferente não nós somos 50 pessoas e vários fazem mais de uma atividade se você tem uma pessoa que faz maior atividade olha para as duas atividades e põe o mesmo nome de responsável para os dois sem problema quando você crescer e tiver uma outra pessoa assumindo uma das funções vai ficar muito mais fácil mas é importante fazer essa análise separada então por exemplo a gente tem uma formação de RH que a gente utiliza aqui na consultoria então a gente coloca Daniela na função A e Daniela na função B ali dentro para verificar se todos aqueles conhecimentos estão sendo contemplados para a construção civil existem requisitos regulamentares como o diário de obra a PBQPH também é um sistema de gestão que tudo que a gente falou aqui se aplica ao PBQPH com 100% de certeza daí entraria dentro daquela lenda de operar sob condições controladas na construção civil a operação é a obra então o diário de obra é um dos controles necessários para eu ter essa condição de operação de condições controladas no caso de transportadora SASMAC também sistema de gestão tudo se aplica cada cliente tem o seu requisito com relação ao frete e documentos a serem entregues condições controladas lembra aquela planilha de plano operacional ali uma das comunas desse plano operacional você vai indicar se tem requisitos de clientes que você precisa checar ao longo da sua operação Rogerster não sei se é seu nome se é algum homem aqui que gestão muda a cultura empresarial porém muitas empresas focam em aspectos legais e técnicos e não dão o devido valor ao aspecto humano exemplo de capacitar pessoas ou escutar pessoas tem um conteúdo que a gente produziu muito legal sobre isso que tem um título bem provocativo que é o seu sistema de gestão vai fracassar alguma coisa assim eu vou colocar isso também no e-mail que eu vou mandar pra vocês e aí a gente aborda muito essa questão de cultura de valorização das pessoas no sistema de gestão a gente participou de um evento no passado que é interessante um evento super legal e tem uma palestra do Ricardo Amorim que essa palestra está disponível pra ser consumida nas redes sociais e ele fala bastante ele faz um contraponto as empresas que vão sobreviver a partir de agora da parte da economia são empresas colaborativas então o que eu acho que você precisa mostrar ali pro seu gestor ou pra empresa que não tem esse olhar humano que vai acabar não tem pra onde fugir ou a empresa muda a forma de se enxergar ou a empresa se torna colaborativa e entra nesse ecossistema colaborativo ou não vai ter pra onde correr então a questão de existência da empresa eu tava tentando pegar o celular pra achar aqui eu mandei acho que até hoje mãe pra você uma especialista falando sobre essa questão focada nos milênios que hoje são 25 35% da força de trabalho em 2020 serão 45% em 2025 serão 60% da força de trabalho e isso que você coloca pra essas pessoas tem um valor enorme precisa de fato o gestor se preocupar com uma mudança de comportamento ou vai ser difícil atrair e reter mão de obra nas empresas A Roberta diz assim Olá Igor e Daniela sou super seguidora dos conteúdos de vocês seria legal se vocês fizessem um web sobre a definição de indicadores Obrigado por nos seguir e continue seguindo Márcio diz assim muitas vezes é difícil trabalhar com pessoas que ganham muito pouco tem pouquíssima formação e não tem interesse em qualidade apenas em mudar de vida até disponibilizar os treinamentos mas o índice de participantes é mínimo somente realizam treinamento se é obrigatório legal Márcio uma dica pra isso primeiro pessoas processam produtos aí você tem um problema de pessoas e processos a dica pra lidar com essa mão de obra é dar muito foco em processos defina os processos de tal forma que eles tem que executar aquilo que está lá é uma garantia que você tem que ter pra sua empresa pode parecer cruel mas é negócio negócio amigos a parte negócio tem que funcionar pra essas pessoas interaja mais entendendo quais são o que que eles almejam o que eu já aconselhei clientes fazer é proveir treinamento mesmo aqueles que não são de 100% de interesse da empresa mas pra que você consiga mais engajamento então pode ser que você dê um treinamento que seja um grande sonho da maior parte das pessoas que não é exatamente que você precisa naquele momento pra aquela função mas garante engajamento dessas pessoas pros outros que são e aí você faz acordo você fala galera vou dar esse mas vocês tem que participar de todos os outros então você dá e negocia esse jogo de cintura as empresas precisam ter e verificar se você está comunicando na mesma língua que eles então às vezes a gente está falando em uma determinada situação que pra gente é óbvio a gente conversa muito aqui então às vezes tem determinadas coisas que pra gente é óbvio mas que as outras pessoas não são então volta uma coisa que pode fazer é o seguinte grava pega seu celular e grava o seu argumento e ouve depois o seu argumento daí vê se você realmente está conseguindo ao ouvir aquilo realmente passar o recado da forma como tem que ser feito então às vezes é uma falha de comunicação também ótimo o Marcio diz assim a meu entender a auditoria interna tem que chegar muito mais do que a auditoria externa e normalmente isso tem que ser feito em um tempo maior e com mais evidência com certeza o que a gente fala que a nossa auditoria interna é mais crítica do que a auditoria externa a Daiane parabenizando pelo conteúdo obrigado Felipe também a Cláudia também agradeço a Cátia muito obrigado pelo convite de vocês é um prazer Cátia a gente ama fazer isso esse conhecimento de modo tão empolgante parabéns pelo tempo sou leitona do blog e já tive contato com vocês que bom infelizmente conseguimos trabalhar junto por uma decisão de força maior forte abraço espero que a gente possa um dia valeu foi show muito valioso os ensinamentos galera a gente adora os elogios mas eu gosto das críticas também pode criticar que bom quem é a primeira vez que participou com a gente atendeu as expectativas o que vocês acharam vão voltar para o próximo que a gente vai falar de indicadores ali quem disse aqui que era a primeira vez ó Darisson Cátia Priscila gostaram? Eduardo Eduardo que joia que bom pessoal nós encerramos por aqui o tema as respostas e vamos fazer um convite de 10 minutos contadinhos no relógio e para uma apresentação rápida do que é a tempo eu vou falar aqui o que é a empresa e vou mostrar para vocês a plataforma de consultoria híbrida que foi desenvolvida por nós então eu vou entrar lá e vou mostrar para vocês rapidinho esse ambiente de como funciona a consultoria quem quiser ficar vai ser um prazer quem não quiser já conhece ou não tem interesse agradecemos demais muito obrigado pelo seu tempo esperamos ver você aqui no próximo web não esquece do desafio boa nós vamos mandar um e-mail para vocês com tudo que a gente falou devolve o e-mail com o seu desafio se você quiser nos desafiar e vai ser um prazer te responder inclusive se vocês quiserem mandar um videozinho que a gente inclusive responde nas nossas redes sociais top demais ótimo legal então vamos lá para quem quiser vou começar a falar um pouquinho aqui da Templo bom nós somos uma empresa de consultoria que existe há 25 anos é bastante tempo nós já quebramos graças a Deus essas estatísticas há 16 anos atrás eu assumi a empresa há 10 anos atrás nós criamos um método que nos permitiu levar os nossos serviços com muito mais eficácia a muito mais pessoas quebramos quebramos a regra que existe no mercado de consultoria tradicional onde um consultor atende 4 empresas e hoje os nossos consultores usando método de tecnologia atendem centenas dezenas empresas e deixando mais democráticos muito mais democráticos então a gente já atendeu empresas no interior do Amazonas que para ir você precisa chegar de parquinho então assim olha o alcance disso exatamente há alguns anos atrás acho que mais de 5 anos atrás acho que um pouco mais a Daniela foi convidada a fazer parte da sociedade então ela é minha sócia na Templo foi a primeira consultora no método híbrido uma das melhores que a gente teve e por isso ela virou sócia da empresa e hoje me ajuda a conduzir todo o braço técnico aqui as consultorias produto auditoria é responsabilidade da Daniela o que a Dani comentou agora na democratização do sistema de gestão uma coisa que a gente se orgulha muito as consultorias do sistema de gestão eram muito restritas a grandes empresas e depois que a gente começou a atuar assim isso ficou muito democrático a gente conseguiu ajudar empresas micro, pequenininhas e algumas empresas que a gente se orgulha bastante multinacionais gigantescas grandes indústrias são nossos clientes hoje a gente atua não só no Brasil como em Portugal e na África país de língua portuguesa já atendemos mais de 5 mil empresas em quase 700 cidades diferentes isso é uma coisa super legal atualmente a Templo mantém carteira aproximadamente 400 clientes ativos consumindo consultoria simultaneamente e temos um time hoje se eu não me engano de 7 10 consultores que dão conta então uma média de 40 clientes por consultor aí cuidando de toda essa carteira legal? vou mostrar pra vocês aqui o que que é consumir a consultoria da Templo só um segundinho pra eu logar na plataforma vou logar aqui uma coisa importante não é um software que instala né? então a plataforma você consegue acessar isso de qualquer lugar você tá na praia você quer ver como que tá ali você consegue acessar então você consegue fazer isso de qualquer lugar é muito legal deixando tudo prontinho aqui pra não consumir o tempo logando aí na frente de vocês é super legal vocês vão adorar como vocês vão ver aqui pra quem não conhece esse método é transformador deixa eu compartilhar a tela aqui é essa né? tô sem óculos aqui bom pessoal quando você contrata compra um serviço da Templo a primeira coisa que você vai fazer é responder um diagnóstico do produto que você comprou no caso do Quintela eu tô com um produto que se chama consultoria ISO 9.1 então você vai receber o login uma senha por e-mail vai receber a ligação do nosso pessoal tudo é feito é muito humanizado muito tem gente que acha que é até demais a gente humaniza demais as coisas vai ter gente que vai te ligar pra ensinar a usar gente pra fazer diagnóstico com você tem gente em tudo então não é um software que você tá comprando e você vai se virar sozinho não primeira coisa que você vai fazer depois que fizer deixa eu ver o pessoal que tá vendo a tela aqui ah legal a primeira coisa que você vai fazer é responder um diagnóstico é obrigado a responder o diagnóstico na nossa consultoria o diagnóstico serve pra duas coisas primeiro pra munir os seus consultores com informações básicas pra que eles melhor conduzam o seu processo dois as respostas ajudam o software a definir por onde você precisa passar exemplo se você é uma indústria você vai precisar se preocupar com equipamentos de medição monitoramento se você é uma empresa de serviços isso não faz sentido pra você você tem um projeto você precisa ter um novo dos projetos você não tenta não precisa atacar por isso a nossa consultoria se adequa a sua realidade uma vez que você respondeu o diagnóstico a nossa plataforma cria um cronograma de trabalho então não tem aquela dúvida o que vai acontecer você tem tudo o que vai acontecer então aqui do lado esquerdo você encontra todas as fases do processo e quando você clica sobre a fase você tem aqui do lado direito as etapas que formam aquela fase então exemplo gestão estratégica a gente falou disso no webinar o que acontece na gestão estratégica você vai passar por análise de negócio declaração institucional partes interessadas definição de escopo contexto política tudo isso dentro de uma fase de gestão estratégica na tempo cada etapa é recheada de atividades vou pegar por exemplo aqui as declarações institucionais então na nossa consultoria você vai ser instruído a criar ou revisar missão visão e valores como isso funciona sempre a gente entrega um conteúdo curto objetivo e empurra você para uma atividade quando você tem algum tipo de dúvida você tem alguns recursos para usar imediatamente primeiro por exemplo eu não sei o que é missão visão e valores poxa na própria tela o que é missão o que é visão o que são valores então você tem imediatamente conteúdo que te dá suporte uma coisa que é importante a gente sempre vai numa linha de o que como e por que porque a gente entende é uma crença nossa que você não tem que fazer uma atividade porque você não sabe por que você está fazendo aquilo não faz sentido no universo que a gente está de possibilidade de informações de acesso a informação a gente não vê lógica faz porque a norma pede não isso com a gente não funciona então ao longo da nossa consultoria sempre a gente vai aplicar essa lógica o que a gente vai fazer então a gente vai fazer declarações institucionais como a gente vai fazer você vai pegar o documento vai abrir o documento vai preencher essa informação vai mandar vai aprovar com a sua direção vai mandar pra gente por que a gente vai fazer isso por que você por que você por que você a missão visão valores ah entendi ah então tá bom não vou fazer a atividade sempre que você precisar de um documento que é requisito de sistema de gestão nós fornecemos e eles aparecem nas instruções das atividades como uma obrigatoriedade de download e em diversos momentos nós a Daniela que faz isso define pontos onde você é obrigado a devolver pra nós coisas elaboradas feitas por você então o exemplo da política desculpa da missão visão valores nós entregamos um documento que você vai registrar a missão visão valores instruímos o que é pra que serve como funciona você vai desenvolver fez você vai salvar o arquivo e vai ser obrigado a nos devolver ou você tá usando a palavra obrigado porque é obrigado mesmo isso se você não fizer você não consegue avançar pra próxima fase assim a gente consegue controlar o processo e é por isso que nós garantimos contratualmente a tua certificação se você fizer tudo o que a gente pediu nós vamos garantir a certificação do contrato tá você pode dizer assim cara mas cadê a consultoria né a todo momento você teve dúvida vem aqui no cantinho ó chamar o especialista e envia uma mensagem olá aqui ó o nosso tempo médio de atendimento é de 45 segundos ó José Rafael já não me atendeu vou conversar com ele como qualquer outro chat tem uma coisa que eu quero destacar aqui olá olá Zé é o Zé estou demonstrando a plataforma ao vivo no webinar o que a gente gosta de destacar aqui pessoal na nossa metodologia a interação sua com o consultor é ilimitada não é só oito horas por dia quando ele na consultoria tradicional está aí presencialmente aqui ela acontece quantas vezes você quiser quero falar com o meu consultor dez vezes por dia pode? pode tá como que é o atendimento aqui então Dani? posso chamar o consultor bem à noite? pode mas aí não vai ser dentro do chat então a gente tem uma opção você vai abrir um chamado e a gente vai responder isso em até quatro horas então toda a interação feita no chat a gente responde dentro do horário comercial a gente responde na hora igual foi a pergunta do Rafael e se for fora do horário ou então às vezes se eu quero mesmo que fique ali para me responder eu quero mandar algum documento alguma coisa você manda e a gente tem fatores úteis para a resposta desse chamado então e o nosso SLA aqui é medido diariamente todos os dias a gente mede o nosso SLA para não estender esse trago uma outra coisa que eu falo aqui é que às vezes as pessoas falam assim ah mas é uma consultoria à distância eu falo gente é uma consultoria online à distância nunca porque é o seguinte se a gente tem um consultor presencial lembra quando a gente falou lá no começo do webinar que a transformação ela tem que ser diária que lá eu vou trabalhar no sistema de gestão uma vez por semana a transformação ela demora muito para acontecer aqui você vai trabalhando em tempo real conforme a sua empresa está acontecendo ó está acontecendo isso na minha empresa como que eu faço o que eu faço e você tem um canal aberto integral no seu consultor então a gente fala que a gente está muito mais perto dos nossos clientes do que se a gente estivesse indo uma vez por semana na nossa empresa para mostrar isso que a Dani falou não estava no nosso script mas vou mostrar para vocês uma coisa super legal aqui para vocês verem o quão intenso nós somos olha que legal vou mostrar para vocês agora ao vivo os chamados que estão abertos então nós temos nesse momento 89 chamados para serem respondidos então como os nossos consultores trabalham e as ferramentas que estão por trás dos bastidores que os nossos clientes não enxergam exemplo ó fazer de conta que eu estou respondendo esse chamado aqui que é da consultora Patrícia esse aqui é da Joyce tem vários vou pegar qualquer um aqui abrir o chamado vou fazer um faz de conta aqui então o cliente ó vem discutindo com a Joyce no chamado uma série de questões algum tempo a Joyce vai ver a última interação do cliente e vai dar uma resposta aqui mas hipoteticamente se a Joyce precisasse se amparar em informações antigas o que que já aconteceu com esse cliente ela vem aqui ó com um clique tem um histórico de chamadas ali também tem mas eu queria mostrar o poder que nós temos aqui pra poder atender vocês da forma mais incrível do planeta em consultoria a gente bate o olho e vê que o cliente ó interagiu hoje porque tá zero o cronograma dele está 70% e o cliente está adiantado tem os dados da empresa dados de contato qual produto vigência do contrato quem é o consultor quem entendeu quem é o RB o interlocutor responsável do outro lado ó aqui embaixo todo o histórico dos chamados de todos os chamados foram abertos desde o primeiro dia de contrato com as interações todas registradas do mesmo jeito ela tem acesso às conversas de chat todas as conversas foram trocadas estão aqui ó tudo registrado pessoal isso é segurança pra vocês o consultor clica e sabe o cronograma do cliente ah tá 70% onde ele está aqui na estrelinha na gestão de pessoas o que falta fazer tudo que está com exclamação controle absoluto então pra não nos alongarmos demais o que que a gente tá mostrando pra vocês o método mais moderno e inovador e disruptivo de consultoria que existe no mundo ô esse cara tá sendo arrogante não é arrogante pessoal é verdade nós criamos um negócio disruptivo conversamos com outros consultores em outros lugares do planeta não tem nada tão eficaz tão poderoso pra conduzir consultorias como isso que vocês viram agora na verdade na semana passada teve um artigo na revista de Harvard falando justamente sobre as dificuldades da consultoria no ambiente digital e de escalar esse tipo de coisa então a gente vê que a nossa solução é uma coisa que Harvard está discutindo como faz e a gente já tem aqui a gente orgulha muito disso porque é um fato graças a Deus a gente teve essa vamos abençoar com esse projeto maravilhoso então se você pensa em implementar esse sistema de gestão certamente a tempo vai oferecer pra você a melhor relação custo-benefício que existe no mercado com uma vantagem audaciosa de garantir contratamento e certificação tem concorrente malicioso que fala assim ah tem esquema eu falo pra vocês essa parede aqui mostra isso você vai escolher o organismo de certificação pode escolher o melhor o maior todos eles já certificaram os nossos clientes a implementação é maravilhosa há uma transferência de conhecimento tamanha e um controle de processo tão rigoroso que a gente consegue garantir contratualmente que tudo vai dar certo se não der a responsabilidade é nossa a gente devolve o dinheiro pra você desde que você tenha feito a sua parte legal alguma dúvida pessoal eu espero que vocês tenham gostado crítica dúvida sugestão no caso da empresa aqui já desenvolvemos os documentos mas queria uma consultoria pra avaliar e ver o que pode melhorar seria possível é você vai ter que mandar tudo pra gente a gente vai fazer isso com certeza alguma dúvida bom o colega aqui dizia que fala a partir de Angola na África o mercado muito a Celda é nossa cliente já né Celda a Celda já é nossa parceira aqui legal parabéns pessoal é isso agradecemos imensamente esperamos vocês no próximo webinar próximo mês até lá tchau 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 tchau